O Estado tem o dever de assegurar as minorias religiosas os seus direitos, ou seja, elas não podem ser privadas do direito de praticar, de professar a sua própria vida cultural e a sua própria religião. O Estado laico, ele não está ali para ser um ator do campo religioso, ele não está ali para ser um ator que interfere nas religiões, ele está ali para garantir justamente a imparcialidade do Estado em relação às religiões. E a gente tem que pensar qual é a hegemonia que está sendo buscada quando se consegue, por exemplo, garantir o ensino religioso nas escolas públicas. É que nós temos uma meta muito clara que é, cometer do Supremo uma decisão que em alguma medida garanta a laicidade. E o Supremo está submetido a uma pressão bastante grande em face do ativismo conservador do Congresso. Se nós temos direitos, todos os direitos demandam deveres. Que deveres nós extraímos dos Estados? Ou no caso brasileiro, quais são os deveres que nós podemos identificar a partir desse mosaico de direitos? Eu estou aqui para contar para vocês um pouco da experiência de uma missão da Relatoria de Educação, que foi a missão sobre intolerância religiosa nas escolas públicas. Essa missão sobre intolerância religiosa, ela ocorreu nos Estados do Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo, nos anos de 2010 a 2012. Ela ouviu profissionais de educação, estudantes, familiares, lideranças religiosas, sindicalistas, gestores públicos. O seu primeiro informe preliminar foi lançado na Marcha Nacional pela Liberdade Religiosa, que ocorreu no Rio de Janeiro. Então, o que a gente observou com relação à intolerância religiosa nas escolas públicas? É o que nós identificamos. Como essa intolerância se manifesta? Nós identificamos casos de violência física, socos e até apedrejamento. Identificamos casos de humilhações recorrentes e de isolamento social, tanto de estudantes como de profissionais de educação. Identificamos também, ela se manifesta na forma de negação da identidade religiosa por medo de represálias, pela demissão ou afastamento de profissionais de educação, sobretudo aqueles adeptos de religiões de matriz africana, ou profissionais até que não eram adeptos, mas que abordaram o conteúdo dessas religiões em aula. Ela se manifesta também pela proibição de uso de livros e do ensino de práticas como a da capoeira no espaço escolar, na desigualdade no acesso a dependências escolares por parte de lideranças religiosas em prejuízo das vinculadas à matriz africana, pela omissão diante da discriminação ou de abuso por parte de professores e diretores, e sendo religioso utilizado muitas vezes como espaço de proselitismo ou de hegemonia da matriz religiosa judaico-cristã, contribuindo para acirrar preconceitos, discriminações e desigualdades no espaço escolar. A liberdade religiosa é uma pedra fundamental do convívio nas sociedades purais e abertas, que elas impõem a necessidade que nós poderemos. E é importante lembrar que todas as religiões, especialmente, todas não, de quase todas as religiões, mas especialmente as monoteístas, são religiões que no seu proselitismo negam validade ao outro. Então associado, negam, o meu Deus existe, o seu, por definição, não existe. Se a minha verdade prevalece, a sua, por definição, não prevalece. Ele parece haver um certo incômodo atual, sobre a situação atual do ensino religioso do Brasil. E esse incômodo, ele está presente em todas as falas aqui, com os dados que foram trazidos, como é que funciona no estado X, como é que funciona no estado Y, olha que absurdo que acontece ali, olha que absurdo que acontece ali, olha que absurdo que acontece acolá. E a impressão que eu tenho é que esse incômodo deriva de uma certa omissão estatal em regular as coisas como deveria regular, e uma certa aceitação de algumas regras de mercado, do mercado religioso. O estado, quando lida com a liberdade religiosa, tem deveres positivos e negativos. Deveres positivos de fomentar uma arena em que todas as religiões mereçam igual consideração e profundo respeito. Portanto, o estado tem que adotar políticas públicas para manter esta arena equilibrada, manter esta arena pluralista. Isso demanda políticas públicas positivas. E, ao mesmo tempo, o estado tem deveres de não discriminar, de não praticar a intolerância religiosa, a discriminação de gênero, a discriminação por orientação sexual e assim por diante. Então, se a gente imaginar que deixar as coisas desregulamentadas pode dar algum fruto positivo, eu acho que a gente vai abrir as portas simplesmente para aqueles que conseguem se organizar e, eventualmente, esse vai ser um discurso único que pode ser, pelo próprio caráter da religião, intolerante como a gente conhece. Não estou falando em restrição à liberdade religiosa. Por trás dessa nossa posição está a posição de que é a limitação de determinadas manifestações do ensino religiosos, combinada com a educação e direitos humanos, com a educação para a tolerância e a educação para a cidadania, como está na Constituição, que vai fortalecer justamente a possibilidade de um exercício de maior liberdade religiosa e de maior tolerância no âmbito da escola pública. O direito à educação é visto como um direito de empoderamento. E esse direito de empoderamento, que é um direito humano em si mesmo, mas é um direito que é pressuposto, requisito e condição para o exercício de outros direitos, não é qualquer educação. É uma educação voltada ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e mais, que se valize no respeito aos direitos humanos, às liberdades fundamentais, à diversidade e à tolerância. Essa é uma discussão onde todos nós somos favoráveis à liberdade de religião. Nós estamos aqui para reforçar essa garantia estabelecida pela Constituição de que nós somos favoráveis a que as pessoas possam exercer a sua religião, tenham um espaço para exercer a religião e tenham um espaço para escolher a religião que bem entender. A garantia de um Estado laico, a garantia de tolerância religiosa, a garantia de liberdade religiosa religiosa, depende de uma mão forte do Estado nessa escanteia. Isso significa que o Estado seleciona as pessoas que entram na escola, ele seleciona as pessoas que entram na escola para falar para as crianças, ele paga, ele define currículo mínimo e ele controla. E se não for assim, a gente tem um problema que só uma ou duas ou três igrejas conseguem se organizar o suficiente para levar os seus pregadores para as escolas do Brasil inteiro. E aí o ensino religioso necessariamente será o ensino dessas igrejas. Se a gente quer algo não confessional, se a gente quer algo plural, se a gente quer algo que disputa as mais variadas ideias, doutrinas religiosas, histórias das religiões, o Estado tem que definir como é que isso acontece. O Supremo tem heroicamente se afirmado como um locus de proteção dos direitos, permitindo que direitos triunfem em conjunturas majoritárias desfavoráveis e as reações do Parlamento são inediatas. Então bastou o Supremo, em maio de 2011, julgar a DPF 132 e a DI 4277, conferindo guarida constitucional às unhões homoafetivas, que lá vai o projeto referente ao Estado da Família. Bastou o Supremo, na DPF 54, acolher a antecipação terapêutica do parto e do encargo nesse palia fetal, que nós temos como resposta imediata o projeto de lei a respeito do Estatuto do Instituto Lula. Então nós temos, isso já é senso comum, o legislativo mais conservador das últimas décadas, as bancadas famosas BBB, Bíblia, Bala e Boi, o Business, e é justamente esse o desafio que nós temos à frente. Eu ponho a falar isso numa entrevista que ele deu, uma pergunta que se faz, você quer ensino religioso? Muitos pais vão dizer o que eu quero. Se você perguntar, em vez do ensino religioso, se a gente puder gastar com mais ensino aqui de essa ou essa disciplina, o que você acha? Por exemplo, lá no Rio, qual foi a disciplina? Para entrar um tempo de ensino religioso por semana, qual foi a disciplina que saiu perdendo? Perdeu um tempo na grade? Foi biologia. Isso é significativo, é simbólico. Você deixa de dar determinadas explicações para o mundo para dar outras explicações para o mundo. O que vai ser possível de ser feito nessa audiência pública? A gente tem que pensar na laicidade como uma conquista. Já pensou assim, a gente tivesse que retroceder ao ponto de, novamente, ter que se confessar católico para poder assumir um cargo público, por exemplo? Então, a laicidade, quando começa a ser atacada, ela pode chegar a um grau máximo de ataque contra essa garantia. Então, a gente tem que usar essa audiência pública como um dos passos para poder lutar por isso maior, que a gente chama de laicidade do Estado, mas pensando o que a gente está discutindo ali, que é o ensino religioso nas escolas públicas, que embora seja facultativo na letra da lei, na prática, como o Salomão colocou, uma exposição muito completa, ele tem sido obrigatório. Nós precisamos colocar o Supremo na posição de saber se eles querem favorecer a liberdade religiosa ou se eles querem favorecer a conflituosidade e a intolerância religiosa. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto